Eu queria viver e cantando com ritmo moderno Eu queria viver e cantando com ritmo moderno Mas por que Lolita não deixa eu viver cantando? Mas por que a Lolita não deixa eu viver cantando? Vai Lolita, vai, deixa-me em paz Vai Lolita, vai, deixa-me em paz Outra hora dizias que a chita para ti não serve Outra hora dizias que a chita para ti não serve E assim que entrou moda nova, Lolita foi primeira E assim que entrou moda nova, Lolita foi primeira Na caja gera, com praje lojo Com pela azul e que está na moda E ela ia toda bonita e vestida de moda nova Na caja gera, com praje lojo Com pela azul e que está na moda E ela ia toda bonita e vestida de moda nova Na caja gera, com praje lojo Com pela azul e que está na moda Eu queria viver cantando com ritmo moderno Eu queria viver cantando com ritmo moderno Mas por que Lolita não deixa eu viver cantando? Mas por que a Lolita não deixa eu viver cantando? Vai Lolita, vai, deixa-me em paz Vai Lolita, vai, deixa-me em paz Outra hora dizias que a chita para ti não serve Outra hora dizias que a chita para ti não serve E assim que entrou moda nova, Lolita foi primeira E assim que entrou moda nova, Lolita foi primeira Na caja gera, com praje lojo Com pela azul e que está na moda E ela ia toda bonita e vestida de moda nova Na caja gera, com praje lojo Com pela azul e que está na moda E ela ia toda bonita e vestida de moda nova Na caja gera, com praje lojo Com pela azul e que está na moda E ela ia toda bonita e vestida de moda nova Na caja gera, com praje lojo E ela ia toda bonita e vestida de moda nova, Lolita é toda bonita e vestida de moda nova, Lolita é toda bonita e vestida de moda nova, Lolita é toda bonita e vestida de moda nova, Lolita é toda bonita e vestida de moda nova, Lolita é toda bonita e vestida de moda nova, Lolita é toda bonita e vestida de moda nova, Lolita é toda bonita e vestida de moda nova, Lolita é toda bonita e vestida de moda nova, Lolita é toda bonita e vestida de moda nova, Lolita é toda bonita e vestida de moda nova, Lolita é toda bonita e vestida de moda nova, Lolita é toda bonita e vestida de moda nova, Lolita é toda bonita e vestida de moda nova, Lolita é toda bonita e vestida de moda nova, Lolita é toda bonita e vestida de mod Para a moto